Um homem armado sequestrou um ônibus do transporte coletivo com passageiro aqui em Curitiba. Mas que história maluca é essa, Thaís Travensole? Qual seria o motivo desse sequestro? Boa tarde pra você. Oi, Jasson. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral. Ótima sexta-feira pra todo mundo. Jasson, que história maluca! Que motivação maluca também, Jasson. Imagine um motorista dentro do transporte coletivo, dentro do ônibus. Alguém faz um sinal com a mão. Beleza, ele para. Ele acredita que seja mais um passageiro. Mas, na verdade, esse passageiro quer ir pra um lugar que não é um ponto de ônibus normal do transporte coletivo. Ele quer se vingar de uma pessoa. Vamos entender, então, essa história maluca na reportagem do Marcelo Borges. Este homem tem 56 anos e sequestrou um ônibus do transporte público entre a noite e a madrugada. Ele queria que o motorista batesse o veículo contra uma casa para se vingar do morador. O ônibus da linha Hugo Lang passava pelo bairro Alto da Glória, em Curitiba, perto do estádio Couto Pereira do Coritiba. Na rua Ubaldino do Amaral, o motorista viu o suspeito que acenou. Ele parou porque, naquele momento, pensou que se tratava de mais um passageiro. E ele logo mostrou o que realmente queria. Por mais de 10 minutos, o motorista e o passageiro enfrentaram momentos de terror. Ele estava com uma caixa de pizza na mão, mochila nas costas. Isso aí deve ser algum trabalhador, né? Ele embarcou, ele embarcou normal. Começou a mexer naquela mochila ali, achei que ele estava mexendo, achando o cartão, né? Ele sentou ali no banco da frente, pegou uma montoeira de papel escrito assim, jogou em cima do capu do motor ali. E sacou uma arma. Falou isso para mim, ó. Tá vendo isso aqui? Faça o que eu mandar. O cara começou a ficar louco, sabe? Com uma faca e uma arma falsa, ele ameaçava o motorista. Já nesse ponto onde nós estamos, na rua Professor Brandão, no bairro Alto da Quinze, também na capital, o motorista foi obrigado a trazer o veículo do transporte público e bater contra o portão de um terreno baldio, onde tem uma obra prevista. Naquele momento, o motorista fez o que o sequestrador pediu e foi parar no meio do terreno. Só que logo depois, o suspeito ainda pediu para o profissional do volante bater o veículo contra a parede de uma casa. O motorista, então, reagiu. Eu abri a porta traseira, sabe? Que tinha o passageiro lá atrás. O passageiro, eu corri e pedi socorro na rua, né? Mas daí o passageiro não desceu. Não desceu, sortei lá do meu lugar, né? Soltei o cinto e pulei para cima dele. E o rapaz, ele está bem alucinado ali, né? E daí o passageiro veio lá e conseguimos dominar ele ali. O rapaz está bem alucinado. Bem louco, bem louco. O suspeito disse que vive em situação de rua. Também contou que foi retirado do terreno onde passava as noites. Por este motivo, queria destruir a casa dos moradores que reclamavam dele. É que ele ficava gritando lá, rolando mais pessoas, né? E eu, parece que os vizinhos lá não estavam incomodados com ele. Foi retirado e ele não gostou muito, né? Veio agora o delegado no que ele vai ser enquadrado, né? Aí já é um sequestro, cárcere, né? Então daí já fica difícil, né? Na chegada à delegacia, o suspeito estava agitado e tentou se explicar. Parece que são pessoal, calúnia. Ele me calunia há 20 anos. Olha o meu estado, irmão. Eu era uma pessoa bonita. Olha o meu estado. Eu durmo na rua há seis anos. Por que você fez o ônibus? Passando fome. Por que você pegou o ônibus? Não, não, eu fui desespero. Eu não queria machucar ele. Quer dar um rolé com o ônibus ou não? Não, eu queria entrar naquele muro ali do lado, que aquele conjunto do lado conhece... Eles me caguetavam para o policial. Como é que você agiu? Eles diziam para me matar, irmão. Tá bom, então vamos lá, então. Eles mandaram me matar. Eu tive que... Desespero. Desespero. Eu não ia machucar o motorista, meu rapaz. Vou pedir perdão o resto da vida. O homem foi preso pela polícia militar e levado à central de flagrantes de Curitiba. Ele não tem histórico criminal. Olha, a doutora Márcia até estraveçou, olha, é uma situação difícil, complicada, né? O ato dele, a doutora Márcia vai dizer onde que ele pode ser enquadrado. Agora, tem uma questão que me parece social também por trás disso. Ele disse que já estava ali há algum tempo. Agora, esse é um outro problema. Detalhe é que ele incomodava também os vizinhos com os gritos. Talvez se ele tivesse ficado quietinho, né, e tal, não tivesse tido problemas. Mas se ele incomodava a vizinhança e estava ilegalmente ali, é claro que a vizinhança queria ver ele longe. E aí ele teve essa atitude, que foi uma atitude do quê, doutora Márcia? Olha, existe aqui o sequestro, o cárcere privado, uma vez que ele não permitiu que o motorista fosse para onde ele queria, né? A ameaça, né, nessa situação também. Mas o que a gente vê aí é, talvez, um problema de saúde mental. Ou seja, alguém que tem que ser atendido pelo Estado, claro, responsabilizado pelo que ele fez, mas atendido pelo Estado na situação da saúde mental dele e na situação social dele também, né? Thaís Travençola, o homem continua preso, foi encaminhado para algum órgão aí de saúde. O que você tem de informação? Ô, Jasson, nossa produção apurou o seguinte, ele foi preso em flagrante, tá? Continua preso. E agora esse caso vai ser encaminhado para o 5º Distrito Policial, que fica no Bacacheri. Então, ali é da região e vai atender esse caso, continuar com a investigação. Continua preso, sim. Você me perguntou desse atendimento, né, social, atendimento também de saúde. Ainda não tivemos nenhum retorno a respeito disso, não sabemos como que isso vai acontecer, né? Então, ele permanece preso. E já chama muita atenção o fato de ele ter planejado também, né? Porque é uma pessoa que pode ter problema, sim, de saúde mental, mas planejou. Porque se ele foi expulso dali e aí depois pensou no que ia fazer para parar o ônibus, fazer o sinal e pensar, pedir para o ônibus depois ir nesse endereço para acertar as contas, para se vingar desse morador, ele pensou antes de fazer, né? Pois é, não tenha dúvida, viu, Thaís? É realmente bastante complicado, né? Alguém tem que dar uma atenção para essa pessoa, ver o que pode ser feito. E aí, é claro que a justiça vai tomar conta dessa situação, né? Sim, ele é responsável pelo que ele fez. Como a Thaís disse, ele fez um planejamento, ele teve uma ideia, ele executou isso. É responsável pelo que ele fez. Mas para que isso não se repita, é necessário que se dê uma atenção social e de saúde mental para ele. E aí, teve o susto todo que passou o motorista do ônibus também, né? Os passageiros que estavam dentro desse ônibus aqui do transporte coletivo de Curitiba. Obrigado, Thaís Travensole. Primeira participação da Thaís hoje. Quero mandar um abraço aqui para o Ezequiel Sebastião. Bom dia, BG. Falo de Paranaguá. Valéria Siqueira, bom dia. Já sou a doutora Márcia e equipe. Bom dia para você, Valéria. Paulo Donizete Souza diz assim, vai voltar para o lado do Cilar. A cela está se referindo ao cara que... Do telhado. É, que brigou com a família e teria batido na mulher e subiu no telhado. A polícia tinha saído terça-feira da prisão, né? Então, voltou hoje para a prisão.